E aí, beleza? Vamos dar prosseguimento ao desenvolvimento desse plano do Instagram. Hoje eu queria fazer uma coisa simples, mas que é interessante de fazer, que é dar um jeito no favicon aqui, o favicon ele tá no public, pra gente resolver essa questão do favicon, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma imagem aqui, vamos pegar um sbg do instagram, imagem, pode ser esse aqui, não, pode ser esse aqui, eu vou salvar a imagem como, não, esse aqui não é o que eu quero não, deixa eu ver aqui, pode ser esse aqui de repente, salvar a imagem como, aí, só que aí eu não posso vir aqui em assets, eu tenho que voltar, tem que vir aqui em instagram.frontends, eu vou ter que vir aqui em public, eu venho aqui em instagram, vou salvar, então agora eu tenho acesso a isso aqui, então a gente pode vir aqui e colocar instagram.png, salvar. E agora, nosso favicon foi atualizado, ó. Já tá ficando com a cara no instagram. Já não tá mais com aquele, o íconezinho do react, né? Uma coisa simples, meio bobinha até, mas que é legal de resolver, beleza? Então, é isso pra esse vídeo, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os volumes desse ciclone. A gente se vê na próxima, falou, valeu, tchau, tchau. E aí E aí